A CIDADE NO BRASIL Não é mais ruim no caminho, não é? Esses peixes pegam a saca e não se quebram. Tem uma saca de saca aí. Tem uma saca de saca aí. Olha lá, mano, olha. Abre o gelo. Esse aqui aumentando mais. O que é que o peixe tem? Deixa eu pegar uma saca aí. Deixa eu pegar uma saca aí. Fiz aí. Fiz aí. Fiz aí que fica fumando aí. Escorrega na maionese, peixe. Escorrega na maionese. Um cheio e outro. Deve ser meio abiturado. Só que é seu filho. Dica, meu. Dica eu faz a mesma coisa que ele não. Vamo, não diga aí. Eu quero tomar uma aluna, sabe que ele tem. Tem a diferença? Uma aluna, que é filho. É filho. Vamos fazer um negócio de pedra. Para de ferro. Parar de ferro. Para de ferro. Vamos botar agora. Ei, coca-pé, bota o pé aí. Bota o peixe para acabar com o peixe. Vamos botar o peixe para acabar com o peixe para acabar com o peixe.